Caros copelados, estamos aqui juntamente com vocês para comentar e explanar sobre o ambiente de produção, para você fazer uma melhor locação das variedades. Ou seja, haveremos de reconhecer que a interação entre o clima e o solo que vai formar esse ambiente melhor da produção para você locais de variedades. Até visto que temos uma notícia recente, bem recente, em Brapa Solos, que cada investimento que você fizer na ordem de 150, investimento para o levantamento de solo para cada hectare, haverá um retorno de 150 a 180 reais desse investimento feito. Vamos agora ver na próxima página os fatores que interferem nessa produtividade de cana. Entre eles está o solo, a planta e o manejo. Nisso aqui nós temos como haver ingerência nela. Já no clima, não. Então, essa tela que nós estamos vendo aqui, mais acima, são os itens que compõem os fatores da produtividade. A direita, mais abaixo, são os itens confirmando isso. Nesses valores, nesses fatores de ação direta e direta nos processos. Vamos ver na próxima página os solos da cana-de-açúcar do Brasil, estatificados em várias classes. E na próxima página nós vamos ver, dentro dessas classes, uma correlação entre o ambiente de produção nas canas, assim como também nas zonas climáticas dela estabelecida. Porque isso tudo, quando já houver interação entre zonas climáticas, bem alocada as variedades e o ambiente de produção, vai gerar produtividade. Aqui na matriz estão as produtividades realizadas, colheitas em cinco cortes. Nós vamos ver na próxima página, que o fator época, é fundamental você fazer as locações corretas para que você amenizar melhor a amortização na produtividade. Por quê? Você, após o nosso verão, começamos a safra, vai aumentando-se os déficits hídricos. No começo, ali, do outono, é um menor déficit hídrico e culminando com a primavera, onde haverá o maior déficit hídrico daqueles solos. Isso no centro-sul do Brasil. Os componentes que compõem esse ambiente de produção, hoje, está conhecido, como eu disse na primeira lâmina, focando água e solo, está. Água, textura, fertilidade e profundidade. Isso compõe os ambientes de produção para a locação das variedades no Brasil. Vamos ver, a gente, mais uma vez, reiterando esse quadro, de onde há o déficit, a gente vai perceber a flecha da esquerda para a direita, o quanto vai aumentando o déficit hídrico no período da safra. Vamos ver na próxima página que, no perfil do solo, o horizonte B é que nos determina o fator de química pedológica ali dentro. Está intrínseco. Ali que está o quesito fertilidade. Ou seja, é muito interessante, muito importante nós guardarmos, caro cooperado, que o solo seca de cima para baixo. Então, por isso, a produtividade mais relacionada com a fertilidade física do solo na subsuperfície, onde está o horizonte B e onde está estratificado, o lado direito, os critérios químicos desse solo, desse horizonte. Vamos ver agora, na próxima página, na próxima lâmina, a disponibilidade de água que cada tipo de solo reserva. reserva, percebendo de cima para baixo, uma maior quantidade de água armazenada nesses tipos de solos. Até para isso que nós precisamos fazer o levantamento e a classificação desse tipo de solo para alocação de elementos de solo. Esse tipo de classificação a gente se faz através da carta de solos, que vamos ver mais adiante. Então, à direita, a gente nota que, reforçando o horizonte B, de acordo com a fertilidade dele, nós vamos ter a evolução da exploração das raízes nesses solos, das plantas em gerais. Então, quanto mais fértil o perfil do solo, esses horizontes, principalmente do B, maior o desenvolvimento das raízes nos mesmos. Vamos ver na próxima lâmina. Ambiente de produção começou, nossos estudos, em 1992, certo? Na usina São Luís, através da Coppersucar. Esses estudos, antigamente, eram feitos por apenas TCH, tornada de como, de produção, em detrimento do estágio de corte. Hoje, não. Hoje, a partir de 1994, através do 6º Seminário de Tecnologia Cronômica, da Coppersucar, ficou determinado que também entrou valores do tipo de regime climático. Esse estudo foi feito na variedade 71, 61, 63, na época, em 1994. Aí que elaborou, primeiro, o começo do estudo sobre meio de produção. É o que nós vamos ver na próxima lâmina. Ambiente de produção, hoje, já consolidado. A gente está vendo na esquerda os tipos de classe de ambiente de produção e a direita, reforçando, no gráfico à direita, reforçando que, de acordo com o teor de argila e a fertilidade desse solo, nós vamos obter maior tonal de cana, que vai aqui dos pilares vermelho, assim como das colunas, onde está a área que tem a muito arenosa. E reiterando que, embaixo desse gráfico, está culminando a fertilidade desses superfícies, no horizonte B, que nem eu comentei agora há pouco. Isso tudo é que começa a dar, culminando de água, armazenamento de água e clima, regiões climáticas do Brasil, e o tipo de solos que nós estamos tendo, de acordo com a sua fertilidade, é que elabora o ambiente de produção. É o que nós vamos ver na próxima lâmina. Essa lâmina agora que fala sobre carta de solos, o que ela é? O que é uma carta de solos? Mapa de solos que apresentam os diferentes tipos, tipos de solo existentes em uma propriedade rural. Aqui nós vamos ver na próxima lâmina, nós vamos agora ver nessa próxima lâmina, a sequência de trabalho para elaboração de carta de solo. O que fazemos isso? Escolha da propriedade, alocação dos pontos, nós vamos lá com o nosso serviço da Copercitos, entre outros que estamos construindo, nós construímos esse aqui para levantamento do tipo de solos, através da GeoFert nossa. Isso não, vamos determinar através dos nossos parceiros, do parceiro que nós temos. Para a elaboração dessa carta, nós vamos fazer os tipos de solos e o mapeamento disso. Juntamente nessa análise, nós vamos entregar, através da carta de solos, e é através da classificação que essa carta vai entregar as classificações existentes no tipo dessa propriedade. Então, o nosso serviço, juntamente com os parceiros nossos, entregaremos para o nosso cooperado esse ótimo serviço da qual eu falei para vocês, hoje, uma carta de solo bem feita, um ambiente de produção bem elaborado, nós temos um retorno de, a cada real investido, de R$ 150 a R$ 180 de retorno. Então, nós vamos ver agora, na carta de solo, após a carta de solo, nessa próxima lâmina, o comentário da elaboração do ambiente de produção. Ambiente de produção, o que ela é? É um mapa potencial da produção de cana de açúcar, obtido através da carta de solos. É feito o primeiro. Utilizando para isso a alocação de variedades. Nós vamos alocar direitinho as variedades no local certo, e também fazer os manejos adequados, que é o que nós vamos ver nessa próxima lâmina. Diante disso, como eu já disse, cooperados, nossos cooperados, é que nós temos aqui a vantagem de fazer, através da carta de solo, esse link, essa interatividade com o ambiente de produção, os seguintes benefícios. Nós vamos ter agora, através dela, da elaboração dela, a alocação de variedade melhor, nós vamos ter uma taxa variável, usar para taxa variável, para corretivo e fertilizante, um planejamento melhor de viveiros, de quantas mudas vão precisar para fazer a programação, um planejamento de viveiros, um melhor controle de praga, através dos manejos que nós temos que fazer, e levantamentos, aplicação de defensivos, numa área mais, vamos falar assim, mais desfavorável, menos dosagem de defensivos, assim como também, em contrapartida, numa maior teor de argila, a gente poderia aumentar a dosagem dos mesmos. Bom, podemos usar também, para fazer um melhor sistema de ação, preparo de solo, um planejamento para preparo de solo, que nós vamos ver, e época de plantio, principalmente época de plantio, isso é fundamental, que nós vamos ver na planilha, nas matrizes de plantio mais à frente. Na próxima lâmina, outra coisa, nós vamos ver também bloco de colheita, nós podemos fazer uma coisa fundamental, que está muito, hoje, o usuário, o uso de blocos de colheita, usando através do ambiente de produção. Vamos ver agora, na próxima lâmina, como eu disse, esses blocos já em evidência, nós vamos agora, já está aqui, e a elaboração da bloco, vamos ver agora, na próxima lâmina, uma lâmina fundamental, que é o preparo do solo, e o manejo conservacionista, ou seja, de acordo com o tipo de solo, que nós estamos vendo acima, é uma menor erodibilidade, nós podemos fazer uma sistematização, mais, onde tem a menor erodibilidade, uma sucação mais reta, uma sistematização mais simples, então, onde nós temos que tomar cuidado, para haver uma sistematização mais complexa, é na área, onde há problema de maior erodibilidade, como nós estamos vendo aqui, no quadro direita, os tipos de sistematização, para cada época do ano, e para cada ambiente, é isso, vamos ver na próxima lâmina, as entregas que nós fazemos, a Copercis faz, de acordo com a atuação do nosso, juntamente com o nosso parceiro, as cartas de solo, assim como também o ambiente de produção, colocação de variedade, em áreas diferentes, tanto na mesma propriedade, quanto na, quanto em propriedades distintas, né, isso é muito bem elaborado, é um custo acessível, e é uma bela ferramenta, entre outras que nós temos, como já disse, reiterando, que, da qual nós disponibilizamos do nosso departamento técnico, né, a próxima lâmina, é uma lâmina, onde nós vamos ver, uma matriz ambiental, né, para, para locação, para ver, aonde nós vamos, melhor, extrair, otimizar a nossa produtividade, então, ou seja, quanto maior o déficit hídrico, a gente está vendo aqui, pela casela no 9, melhor, tem que ser o tipo de solo, para a colheita, né, os solos mais favoráveis, né, quanto menor o déficit, quanto menor a fertilidade do solo, devemos antecipar essa colheita, né, assim como está mostrando essa tabela, a direita também, quando a gente fizer a locação, colendo o bloco de colheita adequado, e fazendo, vamos falar assim, a locação da variedade adequada, de acordo com o ambiente de produção, nós temos ganho até perto de 20 toneladas por hectare, vamos ver na próxima lâmina, para os cooperados, muito importante que a gente observe, essa matriz de plantio, os seguintes quesitos, começando aqui embaixo, né, sobre a respeito dos ambientes mais favoráveis, é esses ambientes que nós podemos, que nos permitem plantar cana, de janeiro até abril, no caso de cana de 18 meses, no caso, a gente está vendo aqui, nesse mesmo segmento, em ambientes férteis, ela pode ser explorada também, como se fosse meiose, cantose, ali de setembro a novembro, é, é importante salientar que, em solos férteis, onde, há melhor, CAD, né, capacidade de armazenamento, de água disponíveis, os solos mais férteis, nós podemos explorar esses solos plantando, de setembro, propriamente dito, até abril, em solos com mais cobertura vegetais também, então, nesses solos férteis, nós podemos explorar melhor, esse, esse tipo de período de plantio, né, devido a suas, a textura do solo, né, então, ali que nós falamos, em solos mais profundos, ambiente A, B, C, e, se ater que, a variedade plantada, no caso, que nós plantarmos de janeiro a março, é muito importante tomar cuidado, para que ela não tenha déficit hídrico, né, na formação dos comos, assim, isso vai fazer com que, se nós observarmos esse detalhe, nós vamos poupar melhor, a, os comos não vão estar formados, tanto formados, e também preservará os nossos risos, de performance, né, bem, visto que, visto já, o ambiente de melhor, a performance, de melhor, é, teor, é, de argila, né, nós vamos agora partir, para o ambiente, C e D, D1, tá, ou seja, solos médios, né, nesse tipo de solos, nós estamos escrito aqui, a, a, nós vamos, o plantio, o caso, Temos a ver que plantio, nessa época, nós vamos começar a explorar, de março, até, no caso, até abril, né, de março, abril, ali, é onde se convém plantar, esse tipo de ambiente de produção, é, ou seja, resumindo, ambiente C, nós plantamos solo médio, plantamos, plantamos de março, abril, né, como está escrito aqui, nós vamos fazer, tomar cuidado, para que, nessas áreas, que nós vamos plantar em áreas de baixada, ou em áreas mais secas, né, onde tenha problemas de geada, áreas onde produza, nós temos que tomar cuidado, a cana ser plantada ali, para que não produza, a hora que chegar, a época de inverno, a época mais seca, não esteja também, com o seu, como formato, ali ela, com isso, se, tomar cuidado, nessas áreas, porque pode ser que a cana, sofra com esses aspectos, e interpédios, e plantar nesses ambientes C, sempre, variedades com mudas, onde as suas mudas estejam, jovens, né, com alto vigor, até no máximo, de sete, a oito meses no máximo. Fechando, no ambiente mais desfavorável, no ambiente PE, né, nós temos que observar um solo ácrico, por exemplo, um solo de expansão, né, com teor de argila mais baixo, no máximo até 15%, nós temos que observar o plantio ali, tomar cuidado para que, com o plano de chuva, né, nós vamos ali plantar entre abril, e no máximo, a finalzinho de maio, né, esse é o foco do nosso plantio, nesse tipo de ambiente. se, tomando cuidado seguinte, se o índice poliométrico estiver alto, nesse período, né, vamos postergar um pouquinho mais para frente, mas sempre respeitando, plantando os solos, né, tiver que ficar em mão de abril e maio, os solos mais eutróficos, os solos mais férteis, né, e depois os solos mais destróficos, nesse período. Se o solo tiver, uma cobertura morta, dessecada, podemos até antecipar um pouquinho, nessa época, o plantio. Então, se você for, nesse tipo de solo, plantar, igual está escrito aqui, nesse, em setembro aqui, ó, você deverá plantar, no máximo, no mês de setembro, nesse tipo de solo. Respeitando, como eu disse, o período de chuva, tá, mais para frente. Então, você vai obter a irrigação, das meioses, né, o plantio de setembro seria em meioses, nesse tipo de solo. Agora, em solos mais pesados, como está esse, churado, está essa linha, nós podemos, solos mais pesados, podemos entrar com a meioses, mais para frente. Enfim, essa matriz, plantio, está disponível para vocês, procurem a gente, para ver uma explicação, um pouco, mais apurada, dela. Mas, seguindo isso, você vai ter sucesso, no investimento da plantio, os tipos de muda, que você vai plantar, as variedades, e também o próprio preparo em si. Vamos ver agora, então, no próximo, lâmina. Nós vamos perceber que, para nós respeitarmos, e termos maior produtividade, nós temos que respeitar, em busca do terceiro dígito, respeitar, 105 ohmos, retornada por hectare, nós temos que ter, em média, de 80 a 110 ohmos, por hectare, cada ohmos, tendo o seu maior ganho possível, de produção, então, que sejam, mais densos, pesados. Então, a média, para se ter, esse média, de 8 a 10 quartos, nós temos que ter, intrinsecamente, esse número de ohmos, de perfilhos, por hectare, no estande. Então, nós vamos ver agora, nas próximas lâminas, sobre respeito, de características, de varietais, quais características, de varietais, que você deve ter, produtor. qual é que você deve obter, quando você tiver, que locar uma variedade, no seu ambiente de produção, adequado. Nós temos que respeitar, os seguintes, parâmetros. O hábito de crescimento, ereto, dessa variedade, uniformidade biométrica, de tamanho, de âmbito de comos, de altura, capacidade de brotação, isso é fundamental, fundamental, você ter, através da sua alocação, através da sua carta de sóleo, ambiente de produção, uma variedade, uma observação de variedade, onde tem a maior capacidade de perfilhamento, dessa aí, para a manutenção do estante, daqueles perfilhos, da qual eu comentei, de 80 a 110 mil perfilhos, nós vamos ver na próxima lâmina, a lâmina de característica, varietais de manejo adequado, a capacidade de fechamento, entre linhas, tá? O melhor, uma variedade que fecha melhor, entre linhas, né? Aqui nós temos que ter também, o cuidado, né? De termos uma população, para mantermos a população de comos, nós temos que, escolher uma variedade adequada, para que mantenha o estante, o perfilhamento e a população adequada de comos. Com isso, visando sempre, o foco nosso, a uniformidade, uma melhor uniformidade, a adaptabilidade, produtividade, e longeidade dos nossos canaviais. Com isso, encerramos a apresentação, e dizendo que, através das ferramentas existentes, através do nosso conhecimento, do nosso portfólio de insumos, com isso, nós podemos, com certeza, ter uma melhor garantia da produtividade, da longevidade, perenidade dos canaviais, dos nossos cooperados, que, com isso, nós continuamos, cada vez mais, objetivamos, ter uma melhor rentabilidade, e garantia da perenidade do agricultor, nessas, nessas suas áreas, e nos seus negócios. Conte conosco, e é um prazer, poder servir vocês, constantemente. Obrigado, uma boa feira a todos, e uma ótima safra.